Lajeado no Rio Grande do Sul, foi aqui que o Riva Atlético Clube conquistou seu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Riva entrou em campo com o regulamento debaixo do braço, podendo perder por 2 a 0 ou até mesmo empatar o jogo que estaria garantido na Série C de 2016. O Riva saindo da Série C de 2016, sai também o futebol piauiense. Foram sete anos dentro de um Campeonato Brasileiro de uma quarta divisão. Um futebol sofrido, um futebol aguerrido, mas que enfim conseguiu chegar a um acesso a uma terceira divisão com o time Riva Atlético Clube. O campeão piauiense de 2015, que fez alegria a festa do torcedor piauiense. Um torcedor que ficou distante, ficou 4.312 quilômetros. Essa é a distância de Lajeado a Teresina, capital piauiense. Agora os jogadores comemoram o acesso tão esperado para o futebol piauiense. Com o acesso garantido, a diretoria do Riva espera por um apoio maciço de sua torcida no próximo sábado. Queremos convocar o torcedor principalmente para ir para o Albertão, comprar o seu ingresso antecipado. Vamos levar um público de 35 mil pessoas no mínimo. Vamos abrir atrás dos gols e aí nós vamos fazer essa promoção para trabalharmos um jogo com um grande público para que a gente possa também terminar de liquidar o débito que temos com os jogadores. Não é vergonha dizer isso, mas esse time é merecedor também desse apoio da torcida. Eu sei que vai ter. Vamos buscar a estrela de campeão brasileiro. A promessa minha, do LZ e toda a diretoria que a gente ia classificar o time para a Série C. Já graças a Deus, Deus é muito forte e iluminou a gente já nessa classificação. Agora vamos com mais um time do Rio Grande do Sul, vamos passar e vamos dar o time de campeão brasileiro. Com um time forte dentro de campo, o River conquistou a vaga para a Série C. Vaga que foi conquistada dentro de campo e que teve até reconhecimento do técnico do Lajeadense, Luiz Carlos Vinc, que interrompeu a entrevista para parabenizar o presidente do Rio, Eliseu Aguiar. Parabéns, presidente. Desculpa aí, né? Tivemos que cruzar, mas... A pessoa que eu admiro bastante, Série, tem um clube maravilhoso, dá uma torcida maravilhosa. Ganharam, mereceram, ganharam na casa de vocês. É bom receber os abraços de quem já trabalhou na equipe do Rio. Não tenha dúvida, o Vinc é uma pessoa que mora no coração da torcida tricolor. Foi o primeiro a quebrar o ciclo do River passado, a primeira fase da Copa do Brasil, quando a gente pegou o Jaguaré do Espírito Santo. Depois pegamos o Botafogo, vencemos o Botafogo. Está na história também. Mas reconhecimento mesmo vale para esse baixinho, que aos 17 minutos do segundo tempo, empatou o jogo e deu ao Piauí e ao River a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. O nome dele é Fabinho. Foi uma vitória nossa para a Série C. É muito importante. Agora vamos em busca do título. Foi só um primeiro passo. A Série C nós já queríamos muito. Então já ganhamos agora a Série C. Agora vamos buscar o título. Dizem que o esporte vive de apostas. E foi nessa aposta que a diretoria do River apostou todas as suas fichas em uma comissão técnica campeã e rei do acesso. Temos a oportunidade de brigar por esse título e agora defendendo as cores do River. Vamos trabalhar muito durante a semana pensando já no primeiro jogo para a gente procurar conseguir uma grande vitória em casa e decidir em fora. O futebol piauiense ele volta à elite. Do jeito que nós conseguimos agora, nós estamos torcendo pelo Tiradentes, Tutoinho também no Feminino, também um lugar de destaque a nível nacional. Enfim, nós temos que resgatar a história do futebol piauiense. Saindo daqui classificado, fortalecido, para encarar outro gaúcho e Ipiranga já a partir do domingo, se Deus quiser. Robert Biapina agradece o apoio de todos. Agora que é o título da Série D. 4.312 quilômetros. Vale sim gritar a Série C, Danilo. Vale, vale gritar. É a distância que é compensada com o acesso. A gente que sempre esteve presente, a gente teve presente em todos os jogos do piauiense, agora da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E enfim, a gente foi recompensado com o acesso. Como diz o nosso hino, é defender o Piauí. Nossa única meta é defender o Piauí. Viemos, chegamos, empatamos e classificamos. Com dor e tudo. Mas estamos aqui. É Série C. Como é que é o grito que é? O Série C. O Série C. O Série C. O Série C.